Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, quero, na tarde de hoje, abordar um tema da maior atualidade e da maior importância para o nosso país. Eu me refiro ao fato de que nós estamos há menos de três meses da Copa do Mundo de Futebol. E eu gostaria aqui de fazer algumas ponderações sobre esse mega evento planetário, sobre essa confraternização em torno de um esporte apaixonante como o futebol, que o nosso país irá sediar proximamente. Foi uma decisão do presidente Lula, extremamente respaldada por diversos setores da nossa sociedade, disputar com outras nações 2014, quando se completam 64 anos da única Copa da história que recebemos, a de 1950. E fomos participar dessa disputa em perfeita coerência com a nossa tradição e com o verde e amarelo da seleção brasileira. Somos o único país que jogou todas as Copas do Mundo de Futebol e também o único que pode se orgulhar de ter vencido cinco delas. Ninguém no mundo ostenta mais vitórias do que nós. Mas ainda, pela primeira vez na história, todas as equipes campeãs mundiais de futebol participarão de uma mesma Copa. E isso ocorrerá justamente no simbólico ano em que a seleção brasileira completa seu primeiro centenário. As manifestações de rua ocorridas no semestre passado trouxeram o tema da Copa à pauta de discussões, misturado naquele momento às aspirações por melhorias na prestação de serviços públicos essenciais no nosso país. Porém, passados nove meses do início dos protestos, o próprio brasileiro começa a ver a Copa em melhor perspectiva. E por um prisma mais objetivo e menos passional, mais separado daquela pauta que o Brasil começou a rediscutir com profundidade a partir do ano passado. Naquele momento, aliás, a presidenta Dilma associou-se aos anseios dos brasileiros e, por meio de cinco pactos propostos, demos início a uma série de ações em áreas sensíveis à nossa população. O fato é que o Mundial de Futebol não tem mais sido confundido pela imensa maioria dos brasileiros. Hoje, a Copa voltou a ser vista como uma oportunidade importantíssima para o nosso país. Um dado que ilustra bem é a venda de ingressos para os Jogos. Houve, até o momento, quase 10 milhões de solicitações de compra, número três vezes superior à capacidade do que será comercializado. Um milhão e meio já foram vendidos pela FIFA e, desse total, 57%, ou seja, mais da metade foram adquiridos por brasileiros. Esse percentual atesta a aprovação do país à Copa do Mundo no Brasil e isola mais ainda àqueles setores que torcem contra ela. É preciso externar o que há de falsidade nesse discurso de ataque ao Brasil como país sede, que muitos repetem com interesse claramente político. Em primeiro lugar, é importante registrar que 18 estados concorreram à indicação de receber os Jogos, mas, diante da impossibilidade, somente 12 capitais foram selecionadas. Ou seja, governos dos mais diversos partidos que administram esses estados lutaram para construir suas arenas e para sediar os Jogos da Copa do Mundo. Agora, muitos daqueles que, inclusive, apoiam tais governos, aqui vêm para dizer que a decisão de trazer a Copa foi uma decisão equivocada. Depois, é preciso que se diga a verdade sobre os recursos gastos para a construção das arenas. Aqui e ali, nós encontramos pessoas em manifestações ou discursos ou artigos na imprensa dizendo que seria melhor ter gasto o dinheiro que foi aplicado nas arenas para aplicar na saúde, na educação ou em outras áreas. É preciso restabelecer a verdade. O governo federal não deu um único centavo para a construção das arenas em cada um dos estados. Os recursos para a construção das arenas foram, 50% deles, de iniciativa privada, por meio, muitas vezes, de financiamentos obtidos a partir do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil e 50% pelos governos estaduais. Esses mesmos governos que são de partidos de muitos, daqueles que questionam o governo Dilma pela realização da Copa do Mundo aqui no nosso país. Portanto, eu quero repetir, não há dinheiro do governo federal na construção dessas arenas nos estados. Não há dinheiro do orçamento da União para a construção de estádios de futebol. Na verdade, os recursos da União estão sendo aplicados na melhoria da infraestrutura urbana, especialmente no que diz respeito à mobilidade. São estradas, são metrôs, são VLTs, são corredores de ônibus, são muitas e muitas ações, particularmente na área da mobilidade, que estão sendo executadas com recursos públicos, aeroportos também. No total, o balanço oficial da nossa Copa do Mundo de futebol é de R$ 25,6 bilhões, entre investimentos públicos e privados. Calculados os estádios, o restante do dinheiro, você que me assiste e me escuta agora, tem visto onde está sendo aplicado. São mais de quatro dezenas, mais de 40 obras de mobilidade urbana para melhorar a vida da população e facilitar a circulação nas grandes cidades do Brasil. São intervenções em portos, aeroportos, metrôs, corredores de ônibus, terminais rodoviários e avenidas que legarão a uma significativa melhoria na infraestrutura urbana brasileira. E aí, me estranha muitas vezes alguns comentários que surgem na mídia, que surgem até mesmo aqui no Parlamento. As pessoas naturalmente cobrando, e é correto que se cobre, que essas obras sejam concluídas antes da realização da Copa do Mundo. E aí transformam isto num verdadeiro absurdo, a possibilidade de não conclusão de algumas obras. Parece até que se chegarmos à Copa e algumas dessas obras não estiverem concluídas, é como se elas ficassem paradas para o resto da vida. É como se elas não viessem depois a servir a população, a comunidade. Nós sabemos no Brasil, devido a todos os problemas relativos, a intensa fiscalização dos órgãos de controle, a legislação extremamente rígida e é correto que o seja para a realização das concorrências públicas, apesar de já termos avançado com o regime diferenciado de contratações. E, como tal, o povo terá o mais rapidamente possível, seja antes ou seja logo depois da Copa do Mundo, a possibilidade de usufruir desses investimentos. Mas, paralelamente, a nossa economia receberá um significativo impulso adicional dado por essa Copa que sediaremos. Segundo estudos de consultorias, o incremento econômico em quatro anos será de mais de R$ 142 bilhões, período em que nosso país deve arrecadar R$ 11 bilhões em impostos e a nossa população terá um acréscimo de renda da ordem de R$ 64 bilhões. Segundo a Embratur, os turistas deixarão no país cerca de R$ 25 bilhões. Os investimentos realizados devem agregar mais de R$ 183 bilhões ao nosso produto interno bruto. E, outro dado significativo em favor dos brasileiros, a Copa deve gerar 3 milhões e 600 mil empregos no país, o equivalente a toda a população do vizinho Uruguai. Aliás, vem gerando, inclusive. É importantíssimo reiterar aqui que todos esses ganhos ao Brasil ocorrerão sem perdas em qualquer outra área sensível do nosso país. O valor total de investimentos públicos e privados em estádios, por exemplo, é apenas 10% do que se gastou no ano passado na área da saúde. Apenas 8% de tudo que foi investido em educação. A Copa do Mundo não se contrapõe à saúde ou à educação, como alguns querem fazer parecer. Nossa vitória para sediar o Mundial de Futebol em nada conflita com os compromissos dos governos do PT com essas áreas básicas para o desenvolvimento da nossa sociedade, nas quais temos investido pesadamente. Basta ver que desde 2007, quando fomos escolhidos como país sede, até hoje já aplicamos mais de R$ 758 bilhões em saúde e educação, ao passo que estamos destinando R$ 4 bilhões para a construção de estádios. Então, quero dizer aqui que o sentimento dos brasileiros, hoje, não é somente o de que, sim, vai haver Copa no Brasil, mas é também o de que todos estaremos totalmente empenhados em mostrar ao mundo que somos capazes de fazer a Copa das Copas, a Copa mais bonita de toda a história. Força, talento e tradução temos de sobra para entrar em campo. E é por aí que nós começamos ganhando esse Mundial. Devo dizer da minha estranheza em ver tantos que torcem contra a realização da Copa, contra o sucesso da Copa, como se a população brasileira já não fosse suficientemente esclarecida para não associar futebol, prática esportiva com conjuntura política, com momento político. Isso é um grave equívoco. Há 15 dias atrás, eu me entrevistava com o ex-ministro de Portugal, José Sócrates, que foi, inclusive, o organizador da Eurocopa em 2014 em Portugal. E ele dizia, não consigo entender porque há tanta gente na imprensa se colocando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Um evento como esse amplia a autoestima da população, valoriza a cultura de um povo, gera emprego, gera infraestrutura, faz com que o país seja mais conhecido internacionalmente. E aqui no Brasil, eu vejo quase que uma atitude de repulsa da grande imprensa à realização desse evento. Pois bem, eu tenho certeza que não é esse o sentimento do nosso povo. E vamos esclarecendo. O governo da presidenta Dilma precisa diuturnamente esclarecer ao povo. O governo federal não colocou dinheiro para a construção de estádios. O governo federal está investindo em obras de infraestrutura que vão ser apropriadas pelo povo brasileiro, agora, durante a Copa e, posteriormente, a realização da Copa. E eu tenho certeza, se a comunicação do governo levar essa informação para o povo, nós vamos eliminar definitivamente a força dos argumentos desses que torcem, não só para que a Copa seja ruim, mas que o Brasil não tenha sucesso nessa disputa. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Tudo bem, senador Roberto Costa. Eu já havia comentado...